E aí meus consacrados, beleza com vocês? Bom, meu nome é Stark e hoje galera estamos aqui no Ejavo History 2. E bem, hoje eu vou explicar para vocês como fazer civilizações formáveis aqui nesse jogo, beleza? E bom, se você gostar do vídeo, se inscreva no canal, deixe seu like e se puder ative o sininho, beleza? Bom, vamos começar. Primeiramente, vinha em Editor e cria uma civilização, beleza? Vamos criar uma aqui rapidinho. Vou botar o nome de Ursal e deixa eu fazer aqui rapidinho ela, só para rir. Aqui, customizar a bandeira. Aí eu vou escolhendo aqui uma bandeira legal que fique... Quer ver aqui, ó? Já que eu vou mostrar para vocês, na verdade, como que faz para criar essas bandeiras customizadas e como que faz para adicionar, né? Bom, aqui tu consegue clicar em adicionar nova camada, tu coloca uma nova... Deixa eu ir lá de cor aqui. Você coloca, tipo, uma figurinha. Ali tu vai escolhendo qual tu quer que fica na bandeira. Tipo, uma estrela, um sol, um quadrado, esses X aqui, tá? E aqui tu consegue também, né? É, escolher... Deixa eu botar um vermelho aqui. Que tipo de símbolo que tu quer para o teu país, sabe? O plano de fundo seria da bandeira. Que nem aqui... Eu vou colocar essa bandeira. Deixa eu ver aqui uma que fica legal. Eu queria uma que, tipo, tu conseguisse pintar ela toda, que daí assim eu consigo fazê-la totalmente vermelha. Aí dá para fazer certinho o ursal. Deixa eu ver se consigo achar uma aqui. Ó, um exemplo. O que a gente tem aqui é a bandeira. Acho que é da Áustria, se eu não me engano. Eu vou clicar aqui e vou deixá-la vermelha. E na de baixo também. Vou pegar e vou deixar vermelha. Pronto. Eu peguei apenas uma bandeira e modifiquei ela. Entenderam, ó? Peguei e modifiquei. Pronto. E agora eu vou pegar aqui na minha camada que eu tinha adicionado e vou escolher o símbolo que seria da minha nação. Que nem aqui o ursal. Cadê o símbolo? Aqui, ó. Certinho. Ficará igual ao ursal. Beleza? Então eu vou escolher aqui uma cor... Vai essa dourada mesmo. Né? Aí, ó. Agora tá bem amarelo. Do jeito que eu quero. Escrevi o nome ursal. E pronto. Agora é só salvar. Vou botar a cor dela como vermelho. Você pode ver que talvez ele esteja um pouco meio de cagada aqui. Mas isso aí tu consegue arrumar no teu próprio jogo. Pronto. Você botou a civilização ali. Editor. Bom, agora tu vem aqui em Editor de Mapa. Beleza? Vem ali. Escolhe a terra. E tu desce. Desce um pouquinho que tu vai conseguir encontrar aqui, ó. Civilizações formáveis. Aí tu clica nela. E pronto. Eu vou colocar aqui uma civilização formável. Bom, você vem aqui e adicionar uma nova civilização formável. Pronto. Clicou? Agora tu vem aqui. Civilização formável. Tu escolhe a ursal, né? Ou aquela que tu fez. Que no meu caso seria a ursal. Pronto. Cliquei aqui. E vou escolhendo os territórios. Né? Pra poder colocar... Pra conquistar, né? Na hora que tu for jogar. Conquistar esses territórios. E assim poder formar a... O país que tu quer. Pronto. Aí tu escolhe o que tu quer. Agora tu vem aqui. Adicionar civilização. Tu vem aqui e coloca... Criar o Brasil, no meu caso. Vou colocar o Brasil. E pronto. Salvar. Ah, eu tenho que colocar uma capital. Não podemos esquecer disso. Definir capital. Salvar. E pronto. Está feito. Agora volte tudo. Aqui estamos no menu, né? Ele vai em jogos. Novo jogo. E agora você escolhe. Que nem aqui no mundo moderno. Vou escolher o Brasil. E pronto. Se agora vir aqui em diplomacia. Está aqui. Para formar a ursal. É isso ali, ó. Facinho, mano. Rapidinho. Não demora nem 3, 5 minutos. E pronto. Formei a ursal. É isso. Simples. Muito simples, cara. E se os senhores tiverem alguma dificuldade. Ou precisarem de alguma ajuda. Pode deixar aí nos comentários. Que eu vou tentando ajudar o máximo. Beleza? Mas bom, galera. O vídeo era isso. Espero que vocês tenham gostado, né? Caso... Você saiba uma forma mais fácil. Só que a única forma que eu conheço é essa, né? E bom, caso você gostou desse vídeo, deixa seu like. Se inscreva aqui no canal. E ative as notificações, né? E bem, se você gostou desse vídeo, deixa seu like. Se inscreva no canal e ative as notificações. Se puder, seja membro. E não posso esquecer de mandar o salve para os membros aqui do canal. Que seriam o David, o Marcionilo, o Lucas e o Kais. Muito obrigado por ajudar esse canal. Mas é isso, galera. Valeu. Falou, meus nobres.